No mesmo dia, depois de ser liberado da delegacia O nosso repórter Carlos Mesquita acompanhou tudo e traz os detalhes Já tá aqui ao vivo com a gente, já tá aqui ao vivo comigo Mesquitinha, direto lá do litoral, que prazer falar com você Eu ia caindo aqui, Mesquita Foi só tu falar comigo, tu tá me agorando Eu ia caindo aqui Mesquita, boa noite, meu querido Não, não, você tava confundindo quem tem esse costume aí de agorar o apresentador Se chama-se Matheus O Matheus é perigoso Matheus tem uma língua grande, meu amigo Matheus Oliveira Matheus Oliveira é que tem esse costume de agorar o apresentador, né? Pra ver se cai pra ele assumir o programa Eu quero morrer amigo dele Eu não quero, nunca, nunca quero o Matheus Oliveira como inimigo Você tem que ser amigo dele mesmo, de verdade Vamos lá, Mesquitinha Vamos lá, Luiz Olha, infelizmente, né, violência é o que a gente traz aqui no MN 40 graus Como por exemplo, a morte dessa pessoa Um homem que, bastante violento, ele era uma pessoa que a vizinhança não aguentava Por tantos problemas ocasionados por ele, como brigas, como uso de entorpecente ali na rua E mais, agressões físicas, lesões contra vizinhos, como por exemplo, no domingo ontem, portanto dia 6 Este homem, que foi assassinado à noite, ele pela manhã havia lesionado um vizinho com golpes de faca Foi levado para a delegacia central de flagrantes Passou o dia lá Quando saiu da delegacia, Luiz Que chegou em casa Ali só deu tempo a abrir a porta da casa E foi surpreendido por outros criminosos Que efetuaram disparos contra ele Um disparo fatal Foi o que aconteceu na noite de ontem No bairro Flamengo Alto, Monte Serra Aqui na cidade de Parnaíba Onde um homem de 45 anos de idade Perdeu a vida Mais detalhes agora, na reportagem Um homem identificado pelo nome de Álvaro De 45 anos de idade Foi assassinado na noite do último domingo, dia 6 de agosto Ele foi baleado na porta de sua casa No bairro Planalto Monte Serra Na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí Álvaro havia acabado de chegar em casa Após ser liberado na delegacia Ele foi conduzido pela polícia militar para a central de flagrantes Na manhã do mesmo dia em que foi assassinado Álvaro foi preso Após lesionar com golpes de faca Um vizinho O delegado plantonista da central de flagrantes Foi até o local do homicídio E falou com a imprensa A polícia militar, na data de hoje No período da manhã, fez a condução Da vítima desse homicídio E de um vizinho A vítima teria lesionado o vizinho Com uma arma branca Teria lesionado o vizinho dele na região da cabeça E nos dedos E aí foi lavrado um TCO E assim que ele foi liberado Ele veio aqui para a residência dele E veio a óbito Os vizinhos da vítima falaram para a polícia militar Que Álvaro era usuário de drogas E era bastante problemático Esse indivíduo que foi descoberto aqui Por populares, os vizinhos dele Que ele é muito complicado Ele é usuário de drogas E quando ele usa a droga dele Ele perturba todos os vizinhos aqui Próximo dele Hoje de manhã, ele teve uma confusão Com o vizinho dele aqui ao lado E a polícia militar esteve presente Conduziu ele e a vítima Para a central de flagrantes Foi feito um TCO E ele foi liberado agora Agora há pouco também E depois que ele foi liberado E agora por volta da noite Aconteceu esse fato com ele Pode ter sido um acerto de contas Fazer É, eu levo a crer É uma linha de raciocínio E de investigação para a polícia Porque o suspeito Que as pessoas estão comentando Já é homicida Então vai ser seguido Vai ser seguido agora pela polícia Se eu irá investigar o caso O perito criminal David Belchior Após análise pericial de local Disse que a vítima sofreu apenas um tiro E acabou transfixando seu corpo Atingindo órgãos vitais de Álvaro Que teve morte imediata na porta de sua casa A gente chegou aqui no local Aqui do Planalto Monserrat O local aqui O local de homicídio Onde a gente encontrou a vítima Já bem na entrada da edificação Do imóvel que ali morava E a gente constatou apenas um Um projeto de arma de fogo Que atingiu a vítima Onde transfixou Na parte do flanco esquerdo Para o flanco direito da vítima A princípio a gente Pereciando Envolto da residência A gente não constatou nenhum estojo A gente não pode afirmar Nem a princípio Nenhum copo arma Que foi utilizada Para a vítima a vítima Olha aí Viu Luiz É aquela história Você apronta Apronta Uma hora A conta chega Ser uma conta muito cara Com a própria vida Sendo tirada Como a desse rapaz aí Segundo informações O suspeito Seria já um homicida Uma pessoa Que já havia praticado Crimes também Contra a vida De outras pessoas E a polícia Está atrás Claro Dessa pessoa Suspeita